Na próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, teremos uma programação especial no YouTube da Brasil Paralelo. O documentário Javier Millet, A Revolução Liberal, será exibido de graça para todo o Brasil. Deputado, economista e professor, Millet virou manchete no mundo inteiro por suas fortes afirmações e convicções. Porém, poucos são os materiais que explicam sua trajetória e ambição política. A BP decidiu adquirir esse documentário junto à equipe de Millet e investiu seus recursos na dublagem, para que milhares de brasileiros possam ter acesso a um conteúdo que julgamos importante. Extremista de direita? Outra liberal? Anarco-capitalista? Afinal, quem é Javier Millet e o que ele ambiciona para a Argentina? Confira as respostas no documentário que estreia em nosso canal na próxima quarta-feira, às oito da noite. Toque no botão e ative o lembrete. Assim você será notificado no dia da estreia. Contamos com a sua participação. Contamos com a sua participação.